A CIDADE NO BRASIL Gente, começando mais uma missão aqui. Vamos lá por aqui. Eita, esse decolou. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porta errada. Putz gredo. Vamos para cá. Vamos lá. 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 Vamos para o porão. Para o porão. Para o porão. Para o porão. Vamos lá aqui pelo escuro. Salvar aqui. Salvando a primeira. Vamos lá. 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 Vamos lá.